E aí pessoal do Youtube, beleza? Hoje eu tô aqui com um tutorial pra galera aí que eu vi que tá com... Que tem muita gente com esse erro aqui. E... é o seguinte... Em primeiro lugar eu queria falar que eu já resolvi o erro e não tem como mostrar como que é o erro. E... A única coisa que vocês vão ter que baixar é essa DLL aqui, que arruma esse erro. Eu vou mostrar pra vocês. Essa aqui ó, Patch Match. Aí tem... Vocês vão ter que copiar ela, só um minuto. Aí vocês procuram o ícone. Aí vocês clicam com o botão direito, propriedades, abrir local do arquivo. Esse aqui ó. Aí vocês... Tem dois modos, vocês podem pegar isso aqui e arrastar e soltar. Ou vocês podem deletar e depois arrastar isso aqui e soltar. Aí pronto. Aí você pode abrir seu Photoshop de boa. Tudo normal ó. É só esperar um pouquinho, carregar. Tudo de boa ó. Normal. Se esse vídeo ajudou você, dá um gostei e um favorito que isso ajuda muito. Se quiser ver mais vídeos como esse, é só você se inscrever. Falou e até mais. Tchau. 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 Tchau.